Sou um devote, um santo padroeiro Que me segue o ano inteiro com a sua proteção O Padre Cícero é o rei do Juazeiro Todo ano vem Romeiros para a sua procissão Terra querida por aqueles que lhe habitam Tem Romeiros que aqui ficam para sempre adorar Vindo de longe caminhões de Romaria Corações com alegria pra com nós juntos saudar Padre Cícero, ouça nossa voz Vivemos Ave Maria nesta terra onde um dia Trabalhaste por nós Padre Cícero, nosso protetor Pedimos em oração nos dar Tua benção Nos enchem de amor É o forró, melodia, em homenagem ao Padre Cícero Estás sentado num trono celestial Que num momento mortal pra ele teve que partir Mas estás vivo com a gente nessa hora Também com Nossa Senhora lá no céu pra nos seguir É tão marcante esta data majestosa Com mensagens tão saudosas desse povo nordestim E não se cansam de uma nobre paciência De fazerem penitência ao Teu nome tão divino E os benditos cantam em cada capela É uma homenagem singela, celebra em Tua memória São naturais as qualidades de festejos Lá no céu só vem foguetos Pra marcar a sua história Padre Cícero, ouça nossa voz Vivemos Ave Maria nesta terra onde um dia Trabalhaste por nós Padre Cícero, nosso protetor Pedimos em oração nos dar Tua benção Nos enche de amor Nos enche de amor Padre Cícero, ouça nossa voz Vivemos Ave Maria nesta terra onde um dia Trabalhaste por nós Padre Cícero, nosso protetor Pedimos em oração nos dar Tua benção Nos enche de amor Padre Cícero, nosso protetor Obrigado.